Fala galera, boa tarde, boa noite, bom dia, bem-vindos, esse aqui é o Arredonda, é a nossa terceira edição do programa, onde o Zé Eduardo Romanini, meu querido companheiro e eu, a gente recebe aqui sempre um convidado de luxo, já recebemos Mauro Betting, Paulo Calçade e hoje estamos com o grande Andrei Kamp, antes de apresentar ele para vocês, quero dar as boas-vindas, Zé, meu querido. Fala Gufo, se preparem aí para tomar uma aula, eu estou achando que vocês vão ter uma aula de Direito Desportivo, SAF e outros assuntos, é isso aí Andrei, fica à vontade, a casa é sua. Pô Zé, eu já estou me sentindo à vontade do teu lado, do lado do Gufo, de toda a parceria do Gabriel, muito legal estar com vocês e para a gente falar do futebol muito além dos 90 minutos daquilo que se joga, além do 4-3-3, do 3-5-2, porque ajuda a explicar o 4-3-3 ou o 3-5-2, ajuda a explicar os 90 minutos também, é muito bacana. Explica tudo antes do apito, é verdade. O Andrei Zé tem um currículo muito interessante, diferente da maioria dos colegas jornalistas, porque ele, não é que ele foi assim, eu fui jornalista e parei e virei advogado, fui pro jeito, não, ele foi carregando as duas coisas ao mesmo tempo. Você fez duas faculdades ao mesmo tempo? Mais ou menos, foi ao mesmo tempo, não é, Gufo? Eu fazia... Até isso que eu ia te perguntar, porque você trabalhando de jornalista também estava estudando Direito, e como é que foi levar... Tudo em Porto Alegre. Uma carreira que é tão exigente, porque vamos ser honestos que o Direito exige muito mais do que o jornalismo do estudante. como é que foi levar lá o trampo, reportagem, que também demanda demais, e fazer as faculdades e levar tudo tão bem, porque tudo fez muito bem feito. Pô, Gufo, assim, quando a gente tem 17 anos, a gente tem energia para tudo, não é? Eu saía de casa às seis e meia da manhã em Porto Alegre, pegava o T1, caminhava quase um quilômetro para pegar o T1 na Avenida Ipiranga, descia na PUC uma meia hora depois, chegava às sete e meia, fazia minha aula, saía meio-dia, almoçava no meio do caminho para fazer um estágio em publicidade, no meio do caminho, na Ipiranga, que é destino ao centro, e depois, às seis e meia da tarde, chegava na Faculdade de Direito, lá na Federal do Rio Grande do Sul, para a aula que começava às sete e terminava às dez e meia. Depois pegava um ônibus para ir para cá, chegava às onze, onze e meia, cheio de energia, ainda lendo livros que eu precisava ler, entregando os trabalhos que precisavam ser entregues, ainda a máquina de escrever, ou então a mão, porque não se tinha computador naquela época, e nessa hora ninguém precisa fazer conta, por favor. Eu estou falando dos anos 90. Nós também, eu fiz metade da minha faculdade em máquina de escrever, cara. Aqui não tem nenhum jovem, não. Você estava falando de ter energia, outro dia eu estava conversando com um sobrinho meu, e aí, 17 anos, né? Aí eu, porra, o que você fez? Ah, ontem eu cheguei duas horas, pô, comi um x-vinagrete, não sei o quê. Conforme ele falava aquilo, já ia me dando azia. Porque nessa idade, até isso é bom, né, cara? No dia seguinte você está zerado, uma pedra, você come pedra, e no dia seguinte você... Se eu como o que ele come, eu fico três dias da cama, doente, mal, puta que pariu, é a idade foda. Onde é que a gente parava sempre depois da aula na sexta-feira, uma da manhã, para comer um x em algum lugar, em Porto Alegre, entendeu? Um x-burger, meia-noite, uma hora, e está valendo. Quando passava das quatro, a gente ia para o Van Gogh lá, né? Van Gogh, ali a sopinha do Van Gogh. Na Jô Pessoa, tomava uma sopa, né? A gente se ganhou porque era o início do café da manhã. Sim. Então, uma sopa lá carregadinha, uma canja, ou então, uma sopa de feijão era o início da manhã, era a primeira parte do café. O desejo do jejum, né? O Andrei, galera, ele passou, né? Vai me corrigindo se eu estiver errado. Vamos lá. Dez anos na RBS, quinze de Rede Globo, mais ou menos uns dois anos no Dazon, por aí. Até fechar, o início até fechar, isso é em um ano e meio, né? Rádio Jovem Pan, está no UOL com o blog em campo. Isso. Fez mestrado, pós-graduação em Direito, Direito Esportivo. O que mais está faltando aí, Andrei, do teu currículo? Teve muito tempo na Rádio Cidade, que eu trabalhei com um programa de esporte e música na Rádio Cidade, junto com a RBS em Porto Alegre. Na verdade, foram quase dez. Eu fiquei em Porto Alegre oito, nove anos, e depois fiquei dezesseis, três no Recife e treze em São Paulo, na Globo. Certo. E essa coisa da Globo está, vamos dizer lá, dez anos de RBS, quinze anos de Rede Globo. A RBS segue muito o modelo Globo para tudo, né? Faz parte do grupo, de certa forma. É afiliado. É afiliado e tal. E o jornalismo geral, o jornalismo esportivo na Globo, ele tem um padrão de envelopar a notícia, de vender para a gente, que foi o padrão vitorioso no mercado do jornalismo brasileiro. A gente não tem um viés diferente, uma forma diferente de envelopar a notícia, porque a Globo, pela qualidade, pelo famoso padrão Globo de qualidade, ela colocou isso para a gente, se comprou, e hoje é difícil achar uma outra empresa que consiga fazer frente a frente para a Globo nesse nível e tal. Então, assim, eu queria saber como é que... Porque você ficou 25 anos nesse modelo, o quanto que isso absorveu isso para você, para o seu trabalho, e como é que você enxerga isso agora já de fora, depois de tantos anos, você consegue ver essa... Bom, o jornalismo realmente tem um padrão nacional, que é o padrão Globo, e é muito difícil não buscar esse padrão para trabalhar com o jornalismo, no jornalismo esportivo, no jornalismo geral também. Eu acho que a Globo foi e é a grande referência de conteúdo para a TV aberta. Mas, quando a gente fala das novas mídias, a gente tem, na minha visão, um conteúdo completamente diferente, porque ele é nichado, e, de acordo com o nicho que se trabalha, se muda a linguagem e o padrão visual, inclusive. Eu acho que a Globo errou lá atrás, e quem sou eu? Eu só estou botando ideias aqui para reflexão. Quando lá, há um tempo atrás, há 10 anos, quando a TV aberta ainda tinha a hegemonia no imaginário coletivo como formadora de opinião, de entender que ela tinha a possibilidade de entrar nesse novo mercado como protagonista, mas não levando o conteúdo que ela tinha da TV aberta para as novas redes, mas adaptar aquele conteúdo que era excelência em qualidade, na captação e na entrega do conteúdo, mas com linguagens diferentes de acordo com a plataforma e com o público. A Globo fez um caminho diferente. Eu cheguei a ter algumas discussões internas lá na Globo, colocando o meu ponto de vista, de dizer o seguinte, não adianta trazer o Gufo para cá, que é um líder no segmento de streaming, que é um líder no YouTube, que é um cara que as pessoas consomem o conteúdo na palma da mão, porque a audiência dele não vai migrar para a TV aberta. Não vai. E a Globo insistiu nisso muitas vezes, com vários personagens, pagando para tentar trazer aquela pessoa como referência para absorver um novo público, o público jovem. Mas o público jovem não vai migrar para a TV aberta. Ele pode consumir um ou outro produto que vai estar lá, mas ele não vai migrar. Principalmente esporte, Andrei. Esporte. Porque o esporte tem muito apelo por ser ao vivo. Aí ele consome ainda na TV aberta, esse é o meu ponto. Exatamente. Se tem um conteúdo que é ao vivo, aí a TV aberta tem e ser protagonista, e acho que a Globo é a maior referência que tem em transmissão, tanto que as pessoas reclamaram muito quando migrou para outras emissoras que não tinham o mesmo padrão de qualidade da Globo. Já tem muita gente comemorando que a Libertadores está voltando para a Globo, por exemplo. E é verdade, porque é gritante. Mas estão 30 anos de experiência, tem um know-how gigante. Aí que eu estava te perguntando, porque eu, pelo menos, me acostumei e vi muitas vezes, lá o Andrés é na beira do campo fazendo reportagem de jogo, botando o microfone na boca de treinador, de jogador. O cara cobriu os maiores eventos esportivos do mundo. Você teve janela em todos os programas importantes da Globo. Então, de alguma forma, isso te moldou como profissional, como jornalista. E como ficou tanto tempo, teve uma hora que o cara bota ali meio que um piloto automático, eu sei fazer isso, eu sei o que a casa exige. Então, depois que você sai agora, você está de fora e continua trabalhando com jornalismo. Até onde isso te empurrou? Até onde isso te moldou? Nesse mundo de streaming, que é diferente, como eu estava falando, como é que você te encontra agora nisso? Assim, a Globo foi uma escola. Eu tive experiências fantásticas, como você disse, mas eu tive que reaprender a me comunicar. Porque eu me lembro, isso lá atrás, no tempo de RBS, quando eu tinha 19, 20 anos entrando na TV, o Roberto Appel, que foi um diretor de jornalismo muito tempo na RBS, depois foi para a TV Bahia e também ficou muito tempo por lá, ele dizia o seguinte, olha, você fala para o Gufo, você fala para o Zé, mas você também fala para a Dona Maria. Então, o nosso grande desafio era colocar conteúdo e profundidade de uma maneira simples, que todo mundo entendesse, que a Dona Maria entendesse o que eu estava colocando, mas que não ficasse muito pobre esse conteúdo para o Gufo e para o Zé. que eles também absorvessem e tirassem daquilo algo importante. Então, era um desafio muito grande. E que eu fiz isso repetidamente por muitas vezes, mas eu me colocava como missão, e aqui não é presunção, vocês trabalham com comunicação, o Gufo há muito tempo também, não mecanizar um trabalho que é intelectual. Porque o trabalho da escrita é intelectual. E quando a gente passa a repetir esse trabalho, fazer treino do Grêmio todos os dias, treino do Inter, treino do Palmeiras, tu vai lá, chega e senta, se tu quiser, tu escreve em cinco minutos. Então, assim, quando eu pensava muito no início, eu demorava meia hora para fazer. Ou uma hora para escrever um texto, ou uma hora e meia, ou duas. Mas, no final, eu já tinha que demorar duas, ou três horas. Por quê? Porque eu não podia repetir padrões que eu já tinha. Eu tinha que tentar contar aquela história de uma outra maneira e me afastar da mecanização desse tipo de trabalho, que é um trabalho, eu repito, intelectual, sem querer aqui ser presunçoso. É difícil, hein? Era um exercício muito complicado e foi ficando cada vez mais. Até porque ele se torna repetitivo, ele é menos desafiador, e eu já não tinha mais o mesmo tesão. Claro que sim. Isso também foi um dos elementos que eu coloquei no pote, na balança, na hora de pesar numa transição profissional. Uma que a TV aberta já não tinha o mesmo tamanho que ela tinha há cinco anos, em 2018, e outra que ela não vai ter daqui a cinco anos o tamanho que ela tem hoje, porque ela está diminuindo. E o meu desafio é, o que eu colocava na TV é, tratem bem o público da TV aberta. Tratem bem. Não sei quanto tempo vai durar, mas tratem, façam conteúdo pensando nesse público. E depois miguem para as outras plataformas com um conteúdo um pouco diferente e com o padrão de qualidade que a Globo tem. Isso me formou com responsabilidade com relação à informação, tentando ser mais objetivo na pergunta do Guto. Do Gufo. Eu preciso ter cuidado com aquilo que eu falo, eu preciso apurar e apurar muito. Eu sou de um tempo em que a gente ainda apurava por telefone, não se tinha internet para saber tudo. Hoje ninguém liga mais, né? Não, ninguém mais liga. Hoje ninguém pega e liga para o cara. Não, mas ele falou isso mesmo, mas se tem o telefone dele, ele liga. Liga para o cara. Não, as pessoas não ligam. Tinha que ligar. Ou tinha que conversar com algum jornalista. Olha, a gente ligava lá para o Dimenstein. Me ajuda aí com o histórico do Inter, como é que foi a campanha de não ser... Porque a gente não tinha acesso fácil, como a gente tem hoje. Então a gente apurava muito mais, a gente tinha muito mais cuidado. Qualquer vírgula que a gente colocasse errada, o nosso chefe viria em cima da gente e teria uma cobrança muito maior. Então essa é uma herança que eu carrego hoje. Mas eu migro para uma outra ideia, para um outro projeto, que também trabalha com comunicação, que é o projeto do Lencampo, que é um conteúdo de direito desportivo na área de comunicação. Migrei também para o comentário, onde eu fui colega do Gufo no Dazon, e eventualmente comento um ou outro jogo. Mas também tive que fazer um processo de transição e de aprendizado. No momento em que me dispus a fazer isso, eu queria entregar, se não uma excelência, o melhor que eu poderia entregar dentro dessa nova responsabilidade profissional. Eu fiz um curso de análise tática do futebol. Eu, para falar de direito desportivo, fiz uma pós-graduação, fiz o mestrado, porque eu acho que eu tenho um compromisso e uma bagagem que eu carrego comigo, que é uma credibilidade que eu preciso entregar para as pessoas que confiam em mim nos novos projetos que eu também vou apresentar. Se eu fechar um projeto com vocês, eu vou ter que entregar tudo aquilo que vocês esperam pelo meu passado, pelo meu histórico. Entendeu? Então, eu entrego o mínimo que vocês esperam. Não o mínimo que vocês esperam, no mínimo o que vocês esperam. Posso te garantir, de carteirinha, que a lei em campo você cumpre com tudo isso. Porque é impressionante. Todo mundo que trabalha com futebol segue você ali. É importante. Eu queria entrar no assunto da lei em campo. Bora! Você quer falar de SAF ou o quê? Acho que é melhor, talvez, antes de ele dar uma pincelada para a galera que não conhece, o que eu leio em campo, de onde é que surgiu, para onde é que você quer ir, e depois a gente entra nos detalhes. Demorou. Ótimo. Vamos lá. Bem objetivamente, olha aqui. O que aconteceu? Eu, ainda na Globo, mas entendendo que o meu prazo de validade tinha vencido, é quase que nem leite de saquinho, olha, tem prazo de validade aqui, está vencendo, vai azedar. E já sabendo que a minha última negociação não tinha sido difícil, eu ia sair de lá e era a hora de eu finalmente colocar em prática aquele projeto que eu queria lá atrás, quando eu fiz as duas faculdades, conciliar direito e jornalismo. Então, o que eu fiz? Olha, deixa eu aproveitar agora, que eu ainda tenho o dinheiro aqui do meu salário, para fazer uma especialização em direito esportivo. Só que eu entrava na aula de direito esportivo, e daí tinha um professor falando sobre lei geral do esporte, ataque à corrupção e outras questões importantes, eu, em vez de olhar com uma visão de advogado e dizer, mas isso aqui é inconstitucional, isso aqui fere a autonomia esportiva, ou isso aqui vai de encontro ao tratado internacional, eu pensava, puta, isso é um baita conteúdo. Porra, Gufo, imagina uma matéria sobre isso. E contava a história da Lei Bosman, como um atleta lá nos anos 90, pegou e comprou uma briga gigante com a UEFA e com a FIFA e mudou as relações de trabalho no futebol, em vez de eu ficar pensando, puta, juridicamente isso é legal, olha os caminhos jurídicos que se tem para isso, eu ficava pensando, puta, essa história, como é que ninguém contou, como é que eu não ouvi em 25 anos de jornalismo? Isso é uma matéria do caramba, vamos fazer. E não tinha quem apresentasse esse conteúdo. Não é um conteúdo de instituto de direito esportivo, de academia, é um conteúdo de notícia em áreas em que direito e esporte se relacionam. E daí eu criei o Lei em Campo. E o Lei em Campo tem, entre outros braços, tem o braço do UOL. O UOL me chamou, eu, pessoa física, para escrever nesse assunto e dentro dessa temática de direito e esporte, e levo o nome de Lei em Campo. Então o projeto acabou crescendo a partir daí. Muito bom. Cara, você falou do Bosman. Aqui no Brasil, na verdade, a ordem me corrige, é uma pergunta. Foi Lei Zico primeiro, depois virou Lei Pelé. Isso. A Lei Zico, acho que teve até um ressentimento do Zico em relação a isso, porque basicamente é a mesma coisa, depois virou Lei Pelé. Está certo isso? Está certo, está certo. Não muda muita coisa. Não muda muita coisa. E eu lembro de ter lido essa lei e alguma coisa, tipo 70 artigos, algo assim, não é muita coisa, acho que 12 falam de direito federativo e extinção do passe, o resto falava de bingo. Era mais ou menos essa proporção. Era 12 ou 11 artigos. E, de fato, essa lei, acho que no primeiro momento machucou o futebol, porque ela tirou o futebol brasileiro, porque a estrutura estava enraizada numa garantia que deixou de existir. Foi tirado um direito... Era um patrimônio. O jogador era um patrimônio do clube. E agora tem um período de trabalho por tempo. Você acha que houve uma compensação com o direito de solidariedade para o Brasil, a Argentina, a América Latina, formadora de jogador, a África, imagino que muito também, mais até que nós, como formador de jogador, a lei de solidariedade compensou a quebra ou o fim do passe? Muito legal. Acho que nunca tive uma pergunta com tanto conteúdo jurídico e esportivo dentro dela. É legal porque a gente pode avançar a partir daí. A grande discussão que teve é... 1995, Leibosman. O que era Leibosman? Resumindo. Um atleta que pertencia a um clube belga terminou o contrato dele, ele recebeu uma proposta de um clube francês, só que o clube francês não conseguia pagar o dinheiro que o clube belga pedia pelo passe do jogador. Não conseguia financeiramente ou tecnicamente? Não conseguia financeiramente. Ele não podia pagar. Ele não tinha dinheiro para pagar pelo passe do atleta. Certo. E daí ele entrou em tribunais estatais, porque pelo movimento privado do esporte, eles disseram, olha, tem vínculo, tem vínculo, está aqui escrito, não pode sair só se alguém pagar. Então ele entrou em um tribunal estatal e disse o seguinte, olha, está ferindo o meu direito de trabalhar, minha liberdade de trabalho e de deslocamento. Direitos humanos, tribunal estatal, o tribunal estatal reconheceu esse direito dele e o movimento esportivo teve que fazer um passo para trás, dizer, olha, a gente precisa rever os nossos regramentos, porque senão a gente vai tomar pau da justiça estatal o tempo inteiro. Vai azedar. Vai azedar. Então a lei Bosman mudou essa relação. Em efeito dominó as regulações, as regras, as leis estatais, dentro de cada soberania, foi mudando. E veio a lei Pelé em 98, que também instiguiu a lei do passe, mas deu três anos de carência e o passe no Brasil acabou em 2001, para os clubes se prepararem para essa transição. O que o futebol fez? Era uma receita importante? Não tenho dúvida. Mas era necessário acabar? Também acho que sim. Com certeza. Como é que vai ser um patrimônio? Como é que um atleta vai ser um patrimônio? Se eu não quiser ficar contigo, se ninguém pagar, você fica aqui encostado e eu não vou te dar uns reais. Isso acontecia direto? Acontecia direto. Direto não, era a história do futebol. Mas imagina, a gente está falando de anos 90 e os caras estão pisando em direitos humanos. Direitos consagrados lá pela Carta Universal de Direitos Humanos de 1948. A FIFA se posicionou antes das confederações? Ela se posicionou antes? Ou o Brasil foi um dos rebeldes em algum momento? Não. O Brasil veio junto com as outras federações. O movimento global. O esporte começou a se proteger como? Criando regramentos internos. Como você falou, mecanismo de solidariedade, indenização por formação. O que é? O clube formador, mesmo ele não tendo mais o vínculo federativo do atleta, ele ganha economicamente lá na frente com qualquer transação que for feita. Porque, cara, isso é uma coisa muito justa. É, claro que sim. Mas o que aconteceu? Olha que bacana. A irritação estatal, uma decisão estatal, fez com que o movimento esportivo precisasse pensar de uma maneira mais humana, mas que protegesse a economia do negócio. Então ele cria o mecanismo de solidariedade, a indenização por formação. Quer dizer, o clube formador ganha na hora da primeira transferência uma grana boa e os clubes o que passaram a fazer também? Contratos mais longos. O futebol é dos raros esportes, ou o esporte traz esse fenômeno que é raro, de que tu faz um contrato para ele não ser cumprido. Então tu faz um contrato longo para que alguém não se compre o atleta. As pessoas falam errado. O atleta foi comprado, não foi comprado. O outro clube pagou pela rescisão contratual. Tem uma multa estabelecida no contrato. Então tu faz um contrato longo para quê? Para que daqui a dois ou três anos esse atleta se valorize e alguém pague aquele valor que está estabelecido no contrato. Chega e fala, o meu teto são 200 milhões, quer sair por menos? Vamos conversar. Vamos negociar. Mas entendi. Olha que fantástico. Então assim, a economia foi protegida, o que diziam lá atrás, não, os clubes vão acabar, não acabaram nada. Eles estão mais protegidos, só que agora, para se proteger economicamente, eles não precisam pisar em direitos humanos como pisavam anteriormente. O volume de grana aumentou. Sem dúvida nenhuma. Está circulando muito mais dinheiro entre os clubes. E aí surgiu a figura do empresário, que hoje talvez seja, ao mesmo tempo, o mais nocivo desse passo inteiro é o empresário. Porque parece que a FIFA está caminhando contra também, Andrei. Está tentando... Está criando... Mecanismos de... Aumentando o cerco, a fiscalização, querendo ter mais controle sobre o dinheiro que entra, colocando limites nessas transações. Agora, Gufa, assim, as pessoas também fazem essa crítica hoje quando falam da lei do passe. Tirou dos clubes, botou na mão dos empresários. É verdade. Tem muito empresário que também é dono do atleta. E os atletas não conseguem se independizar. Agora, tem bons profissionais na área e tem ruins profissionais na área. E isso parte... A gente tem um déficit educacional gigante. E, em função disso, sempre vai haver problemas em todas as áreas. Agora, para continuar nesse assunto de... Pegando o pedaço do que você falou, de saneamento das contas, porque isso ajudou. Os caras tiveram que ter uma receita diferente. Eu acho que o SAF, conforme eles venham... Você vai ter uma massa crítica em algum momento de SAF que vai ter um monte de executivo tocando e não vai ter mais torcedor. Ele vai ter que ter um corintiano administrando o time do Criciúma. Vai ter um cara que nasceu em Criciúma e gosta do Criciúma e está administrando o São Paulo. E é assim que vai ter que ser, porque é assim que são todas as empresas no mundo. Grandes, ainda mais. O Brasil, um time, fatura centenas de milhões por ano. Com o SAF, eu acho que essa profissão do agente vai estar muito mais regulamentada, porque agora as pessoas administram o dinheiro do clube. Tem toda uma... Já existe auditoria, já existe um monte de coisa nesses clubes grandes do Brasil há anos, auditorias internacionais, coisa séria. Mas dessa vez, o cara vai sentar para brigar com a gente. O que a gente cansou de ver nas últimas décadas são ações de agentes entrando contra os clubes de dezenas de milhões por causa de uma transferência. Ainda está acontecendo. Ainda está acontecendo. Aconteceu uma recente que eu li de semana passada. Do Atlético, não é? Exato. Cara, eu acho que isso vai morrer. Isso vai morrer. Primeiro que o cara não vai fazer negócio se ele não tiver dinheiro. Ele não vai fazer de uma transferência, uma dívida com a gente. Acho que isso vai ser extremamente raro de acontecer. E outra, cara, enfim, esse negócio de a gente ir lá na frente, a próxima administração, essa pica do próximo. Isso aí não vai acontecer. Acabou. Então, assim, eu acho que isso vai estar muito mais regulamentar. Eu imagino que até o mercado, não precisa nem de lei, talvez. O mercado vai apertar demais o spread dessa profissão. Eu sei que é super importante, eu não estou criticando a profissão não de jeito nenhum. Mas, enfim, eu acho que vai ser uma coisa positivíssima para nós, o SAF, em várias pontas da estrela, inclusive essa. Você concorda ou você acha que eu estou viajando? Não, assim, o que eu parto sempre de qualquer reflexão com relação à SAF ou ao clube empresa é que o brasileiro adora a solução mágica, adora a podipilim-pimpim, o salvador da pátria. Chega aqui, resolve meus problemas e eu não preciso me preocupar com nada. Ele não quer saber de trabalhar e de suar. Cara, o que é podipilim-pimpim? O que é podipilim-pimpim? Isso é do sítio do pica-pau amarelo, entendeu? Quem é lá dos anos 80, 90, vai lembrar. Isso, na verdade, na real é do Peter Pan, é o que a Sininho botava para as pessoas voarem. Olha que fantástico. E depois no Monteiro Lobato tinha também. O Monteiro Lobato tinha também, exato. Mas, assim, o brasileiro adora soluções mágicas. Não existe nenhuma transformação que não mude a cultura do futebol. e isso passa independentemente por modelo jurídico. A gente tem clubes associativos que conseguiram fazer uma revolução administrativa e se tornaram referências de gestão. Palmeiras, Flamengo, o próprio Grêmio, que tem um problema gigante no futebol, mas, administrativamente, se tornou um modelo. Um clube que trabalha com orçamento, respeita o orçamento, consegue investir e consegue ser referência nessa área. São clubes associativos. A gente tem exemplos de clubes que se transformaram em empresa e foram um grande fracasso. Não tem receita pronta. O que existe é, precisa profissionalismo, gestão transparente, governança, compliance e trabalhar com profissionais capacitados e especializados em cada área. Quem não entendeu isso não é que vai ficar para trás. Já ficou? Entendi. Já ficou? Botafogo, Vasco, Botafogo, Vasco, Cruzeiro. Quantos gigantes caíram e não conseguiram se levantar mais? Ainda bem que o futebol está cobrando essa fatura. Agora, eu acho que a sociedade anônima do futebol é um modelo interessante para se fazer essa transformação necessária para a profissionalização. Primeiro, porque o caminho para profissionalizar a gestão do futebol se torna mais natural. Porque você tem um dono, você não tem os três políticos da associação, que é o conselheiro, que tem aquele grupo político que você precisa contemplar e você não faz isso. Eu acho que tem um caminho para profissionalizar mais fácil. E outra, é mais fácil de atrair investidores. são dois elementos que precisam se levar em consideração. André, desculpe, eu te interromper também, mas tem uma coisa que a grana que circula dentro desse processo, ela vai ter um dono, entre aspas, um responsável pelaquela grana, porque hoje não tem responsável. O cara gasta o que ele quer, como o Zé falou, empurra para a próxima gestão, ou se vai ter para pagar lá na frente, não importa. E aí, se o cara tem algum arranjo com o empresário para pegar um por fora, ele vai fazer, afinal, ele já está arrumado ali com o cara, quando tem que dar resposta de alguma forma, esse dinheiro tem uma responsabilidade, fiscal, patrimonial com o clube, isso aí vai ficar mais, supostamente, porque ele está falando de Brasil, mas supostamente vai ficar mais transparente, mais controlável. Sim, não tenha dúvida disso, mas qual é o dono que a gente vai colocar no nosso clube? Também é uma pergunta que precisa ser respondida. E a gente conseguiu no modelo associativo, Palmeiras, de novo, trago o exemplo do Palmeiras e do Flamengo, fazer uma revolução administrativa, profissionalizando a gestão, investindo em governança e em compliance esportiva, que protegeram a instituição. Só que o futebol tem um grande problema, ele ainda é refém de resultado de campo. O Bandeira, que fez essa revolução no Flamengo, não conseguiu reeleger e dar continuidade para o projeto dele, porque ele não teve o resultado de campo. Agora, quando se tem um dono e é legítimo, isso é do mundo capitalista, o que o dono quer? Ele quer lucro. Qual é a relação afetiva que esse dono, o cara da... O Textor tem com o Botafogo, o Ronaldo ainda tem com o Cruzeiro, é uma exceção, mas a 777 vai ter com o Vasco? Nenhuma. Ele vai ser um empresário olhando para o negócio. O que ele quer? Ele quer o azul. E, às vezes, por interesse do empresário e do lucro, ele não vai querer montar um time para ser campeão. O Manchester United passa por uma... A família Glazer, que comanda... Eu li várias vezes a revolta dos caras. Porra, mas vocês só querem lucro, montam um time de novo e não sei o quê. E esses caras tinham o Cristiano Ronaldo e Pogba até outro dia. Mas, assim, essa situação vai ser a discussão principal. Eu acho que o grande lance é o seguinte, vou profissionalizar, vai profissionalizar, bota conforme o estatuto de cada clube, é para a Assembleia, leva para a Assembleia, vê as propostas, faz uma análise, um due diligence daquela pessoa, daquele empresário, daquela empresa que quer investir dinheiro, entenda o passado dessa pessoa para saber se vai entregar um patrimônio para ela. E outra coisa, o clube passa a ter dono, é legítimo o dono querer faturar e ter lucro e, às vezes, em cima do planejamento estratégico que ele vai traçar, não seja o objetivo final ser campeão, porque eu vou montar um clube mais barato, porque eu quero ser sétimo no Campeonato Brasileiro, porque eu vou ter X de receita e vou ganhar uma vaga na Sul-Americana. E se eu entrar na Sul-Americana e eu for até a terceira fase, eu vou ter X de lucro. E se eu vender cinco jogadores da base, eu vou ganhar tanto. E eu faço o meu planejamento econômico a partir daí. Às vezes, montar um time para ser campeão e a gente sabe que o futebol não é ciência exata, não é uma matemática exata, eu não vou conseguir e eu vou ter prejuízo lá na frente. Então, talvez, eu como investidor, como alguém do mundo, do mercado, eu cheguei à conclusão que, olha, neste ano eu não quero montar time para ser competitivo. E o torcedor tem que entender, o meu clube agora tem um dono. O que os clubes da Europa têm feito que é muito interessante? Porque eu costumo brincar, o futebol nunca vai ser uma franquia da Copenhagen. Nunca vai ser. Eu pego, apresento e boto modelos de gestão, sigo tudo aquilo que está estabelecido e pronto, vai ter lucro. Planejamento estratégico, caso do Fábio, por exemplo, do Cruzeiro, quando ele foi dispensado. Empresa, planejamento estratégico, ele faz parte dos nossos planos, não faz. Segurança jurídica, tem como demitir? O advogado vai lá e diz, tem como demitir. Planejamento econômico, cabe no nosso cofre? Não cabe. Vamos demitir, tem como pagar? Tem. Reputacional, isso para nós é problema? Não, não é problema, porque é uma relação jurídica, econômica, não está dentro do nosso planejamento estratégico. Mas esquecer do quinto elemento que só o futebol tem e a nossa franquia da Copenhague não precisa se preocupar, que é a opinião pública, é a torcida. É o vínculo do ídolo com a torcida. É o vínculo do ídolo com a torcida, é a torcida, é a imprensa que vai cair de pau. Isso vai te trazer um prejuízo reputacional e na hora da balança da gestão em analisar riscos de uma tomada de decisão, você vai ter que levar em consideração essa questão também. Então o futebol tem peculiaridades, sabe? Que são muito interessantes e dentro desse processo de transformação na gestão do esporte, o torcedor vai ter que colocar na balança. Eu não vou ter mais o mesmo peso, a mesma importância, mas se for para o meu clube realmente ser organizado, se eu não estou conseguindo organizá-lo no modelo associativo, nesse modelo, vamos assumir esse tipo de prejuízo. O que os clubes da Europa estão fazendo, que eu acho muito bacana? E essa transformação vem muito depois da Superliga, quando eles tomaram uma decisão de maneira individual, também não levando em consideração... Essa agora que eles tentaram fazer, um Superclube, uma Liga... Os caras, olha, essa história é fantástica, porque ela é emblemática, não é, Gufo? Você tem os maiores clubes do mundo que querem se reunir e organizar uma competição mais rentável do que a UEFA. Tudo é dinheiro, para ganhar mais dinheiro. Vamos discutir isso aqui se tem caminho? Chamam os melhores executivos, chamam os melhores operadores do mercado, chamam os melhores advogados, e o advogado diz, tem caminho jurídico, liberdade associativa, direito concorrencial, pode fazer que não tenha que uma UEFA te punir. Ponta, fecha, que vai ser foda, vai ser só a seleção jogando. Vamos vender bilhões. Vamos vender bilhões. Tem um investidor, pode, tem um investidor que vai botar mais dinheiro do que a Champions, vocês vão ganhar muito mais dinheiro. Então, tem um investidor, tem um caminho jurídico, vamos fazer. Esquecer do quê? Da repercussão. O que aconteceu? A torcida ficou contra. Ídolos do passado, do Manchester City, do United, do Liverpool, do Barcelona, do Real, se posicionaram contra. Os técnicos, os empregados dos presidentes que decidiram fazer essa migração se posicionaram contra também. Por quê? Porque eu não levo em consideração mérito desportivo, que historicamente no futebol é fantástico, é aquela história que eu estou na terceira divisão, mas eu olho lá para frente e vejo, quem sabe um dia eu vou estar jogando na Premier League. Depende só de mim. Depende de mim. Tem um mérito desportivo, eu subo e eu caio. Eu caio e eu subo, eu tenho a possibilidade de subir. No futebol, que é um esporte continental, que é diferente das ligas americanas, que são formadas em uma tradição completamente diferente, cultural completamente diferente. Porque elas já nascem assim. Então, o futebol tem isso. Esquecer do mérito desportivo. Esquecer de consultar a base. O que a torcida acha? O que os ídolos do passado acham? A gente não tem como escrever um modelo diferente, pensar num modelo diferente. Em função dessa revolta que houve e dessa repercussão muito negativa, eles estão levando para o conselho de administração torcedores, membros da torcida. Você pode reservar lá 10% das cadeiras para a torcida. A ideia não morreu, Andrei? Da Superliga? Eu acho que não. Eu acho que daqui a pouco volta. Tem uma decisão muito importante, o Len Campo trouxe, que vai ser agora, acho que semana que vem, que o Tribunal Suíço vai se posicionar com relação às punições que a UEFA e FIFA poderiam aplicar aos clubes por terem formado a Superliga. que diz respeito à autonomia esportiva, ou seja, eu crio regras dentro do meu ambiente esportivo e todo mundo que está ali dentro precisa respeitar. Só que essas regras precisam necessariamente dialogar com o direito, com as regras estatais e com o convívio social. E o direito diz liberdade associativa, você pode te associar com quem você quiser e também fala do direito concorrencial. Eu não posso criar um monopólio, hoje o futebol tem um monopólio, está na mão da FIFA o monopólio do futebol, ou você segue as regras ou você vai ser banido do futebol e você não vai jogar com mais ninguém. E agora esse tribunal vai se manifestar com relação, olha que gigante que pode ser isso. Se ele disser o seguinte, a FIFA não pode punir, aí está aberto. Mas já existe esse caminho, os clubes dos 13 lá nos anos 80 não brigaram e não romperam com a CBF e não organizaram um campeonato? Liberdade associativa está até na nossa Constituição, artigo 5º e reforçado pelo artigo 217 da Constituição Federal. Andrei, eu queria, antes da gente entrar no assunto da Libra, que acho que tem tudo a ver com isso, sempre quando a gente pensa em SAF e toda essa situação que colocasse aqui para a gente, a gente pensa sempre nos grandes clubes, nas grandes torcidas, nas grandes marcas. Mas tem um volume imenso de pequenos e médios clubes, alguns que são muito significativos lá na sua comunidade, na sua cidade, numa região, e que, geralmente, a gente vê clubes que têm enormes dificuldades de estrutura financeira, de apoio jurídico, de entrar no mercado, de ter acesso ao mercado, de patrocínio etc. E a gente viu na Europa vários exemplos, Chelsea, Paris Saint-Germain, clubes que eram minúsculos, veio um cara lá, botou uma grana, comprou e transformou em uma potência. Então, aí tem vários fatores. Primeiro, por que se transformou em uma potência? Não é só porque o cara veio com um caminhão de dinheiro e levantou do nada, não, é porque tinha um ambiente seguro que uma Premier League, que uma Ligue 1 entrega para o cara fazer aquilo. Não, você pode investir ali porque você vai ter segurança de calendário, você vai ter segurança de investimentos, vai ter segurança de um monte de coisas que a gente vai trazer para você fazer aquele clube crescer dentro de um ambiente esportivo. Se esportivamente o clube for bem, ele vai ganhar dinheiro. Aqui, não tem como o cara chegar e comprar o 15 de Piracicaba, por exemplo, transformar em um clube em empresa, ou ser proprietário do 15 de Piracicaba, se ele não sabe amanhã como é que vai ser Eu entendi. Você está dizendo que uma boa parte dos investidores se entrassem hoje estavam contando com o ovo na galinha, é isso? É, então, é um processo que não anda sozinho. A gente vai empurrando essa ideia da SAF, os clubes grandes, porque o grande medo é fechar o clube porque não tem dinheiro, tem uma dívida enorme e tal, mas qual é o contexto, qual é o ambiente? E onde é que a gente entra com a Libra nisso? Hoje até estava reunido aí os clubes que não querem a Libra, liderados pelo Fluminense, outros clubes menores. Então, tem até gente que acontece e que não quer e quer manter o ambiente como está. Brasil, suco de Brasil. Como é que você vê esses processos? Esse é o cerne da gestão. A gente está falando de uma indústria bilionária, com um potencial de investimento, principalmente no Brasil, absurdo. Mas as pessoas precisam, primeiro, de segurança jurídica. Onde é que eu vou colocar o meu dinheiro? Tanto que o exemplo, mais uma vez, o exemplo do Cruzeiro é muito interessante. O Ronaldo, que é daqui, ia investir nessa migração do clube associativo para o clube empresa e ia comprar essas ações criadas pela SAF Cruzeiro. 49% foi o que a Assembleia do Cruzeiro decidiu. Como é que alguém vai botar o dinheiro para comprar 49% deixando a caneta para quem afundou o clube? Sim. Não. Não tem como. Eu quero a 90%, porque eu vou ter a caneta e vou decidir. Essa é a primeira questão. A segunda é, MP 984. É de quando? 2020 ou... Acho que é 2020. Acho que é 2020, não é? Do Bolsonaro que mudou os direitos de transmissão. Tenho quase certeza que é 2020. Mudou os direitos de transmissão no meio do caminho. Olha o prejuízo que trouxe para a indústria do esporte. Se alguém tivesse posto dinheiro, ia perder muito dinheiro naquele ano, inclusive com briga jurídica. Direito de transmissão, uma série de... A regra do mandante. A regra do mandante. A regra do mandante. A que primeiro veio na canetada, daí caiu a MP e agora, depois foi aprovada uma lei depois de discussão, que é o caminho necessário. Aquilo nem cabia a MP. Como é que vai caber a MP? A MP exige conforme... Foi uma pressão do Flamengo também. Foi uma pressão. Mas, cara, foi inconstitucional. As pessoas nem discutiram isso, porque quais são os fundamentos de uma MP? Um deles é urgência. Onde é que tinha urgência? Se tinha projetos sobre entregar os direitos de transmissão para o mandante no Congresso há muito tempo. Inclusive o PL, que está avançando no Congresso hoje de tarde, tem uma votação importante no Senado, que cria uma nova lei geral do esporte, unifica lá. A lei PLL, a lei de incentivo ao esporte, o estatuto do torcedor, bota tudo em um documento e esse documento conversando entre eles. Pensando no esporte de maneira mais sistêmica. Ela trazia já, lá em 2017, essa entrega dos direitos de transmissão para o clube do mandante. Então, como é que tem urgência para você aplicar uma MP? Não tinha, sabe? Mas tudo bem, entrou em vigor a MP, canetada, entra em vigor, vota, não vota, entra, volta tudo. Um monte de gente, a gente conhece, gente com quem a gente trabalhou, pessoas do mercado. Muita gente me perguntava, bota o dinheiro ou não, qual é a minha segurança? A sua segurança é zero, porque a chance dessa MP cair é gigante. Você vai comprar algo que você vai ter que devolver logo ali na frente. E muitos negócios pararam em função disso. Então, o que traz, Gouff, é fundamental. Ou o Brasil entende que precisa administrar o futebol de uma maneira séria, o esporte de uma maneira séria, responsável com proteção jurídica, com equilíbrio econômico, para apresentar para o mercado, olha, venha para cá, que você já tem um universo seguro para implementar as suas políticas e os seus caminhos, ou então vai ser difícil de captar o que eles estão imaginando que eles podem captar em relação a recursos. Mesmo a gente tendo o dólar desse jeito, que o Brasil é super barato, é um atrativo. Sim, mas é isso aí, você falou segurança, segurança é tudo. E a Libra? Você acha que vai rolar? O que tem trava? O que pode acontecer? A Libra é o Brasil... Cara, eu não gosto desse nome, sabia? Libra. Liga brasileira, mas sim. Cara, é o Brasil repetindo velhas e nocivas práticas para a gestão do esporte. É mais um outdoor de como o futebol trata o negócio do futebol, a cultura do futebol. Porque são seis clubes achando que podem definir o futuro de 40. Sim. De uma maneira presunçosa. Seis virou sete com a Ponte Preta. Cara, eu achei que tinha um domínio, acho que isso era um conceito pacífico. Não, tanto que formaram uma nova liga agora com 25 clubes. Aqui não é a Libra. Que não é a Libra. São clubes dissidentes que fazem parte da Série A e Série B. Peraí, dissidentes de onde? Da Libra? Da Libra. Já saíram? Que não chegaram a entrar. Puta zona. Porque o que eles fizeram? Eles montaram a Libra e comunicaram. Imagina eles explicando isso em uma aula de matemática. Você vai falar, porra, dá a Pitágoras, que é muito melhor. Muito mais prazer. Assim, sou eu aqui e dizendo isso aqui. Legal, nós vamos fazer parte aqui do nosso negócio, nós estamos montando o nosso café e ele vai funcionar assim, assim, assado, tá bom? Gufo, Zé, eu, todo mundo, vamos fazer parte aqui, todo mundo assina aqui embaixo. Como é que eu vou decidir um futuro de um negócio que é nosso? É o futebol não entendendo, mais uma vez, que o adversário de campo é parceiro... Isso é uma doideira. O rival de campo é parceiro na construção de uma indústria mais forte. Entendeu? Andrei, estou super curioso. Me exemplifica. Primeiro, quem saiu, se você puder, não sei se tem algum problema, mas... quem saiu e qual foi a justificativa, porque é, por exemplo, a discussão como tem na Europa, são modelos diferentes, são três colunas, o direito de... é o valor da transmissão, que é 50%, depois tem classificação nos campeonatos, mérito desportivo, mérito desportivo e o tamanho da torcida mesmo, de audiência e tal. Venda. É isso aí. É isso aqui. São esses três pilares. Beleza, os caras brigaram aqui dentro? Isso. Fundamentalmente por isso. Tem outras decisões também de mudar estatuto, participação, peso de voto, mas a essência é grana. O Gufo depois me ajuda a montar qual é o clube dos seis, a formação. São os de São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo e Ponte Preta. Sim. No Rio, acho que Vasco e Flamengo. Isso. Acho que são esses sete. Não posso estar enganado porque estou falando aqui de memória. Não, tranquilo. E aí os outros clubes vão negociar. Tem outros clubes entrando. Acho que o Atlético agora está aderindo, o Atlético Mineiro. O Botafogo também agora com a SAF também está entrando. O Inter estava para negociar. Tem gente ainda negociando com a Libra. Mas a notícia de hoje é que 25 dos 40, eu não li a notícia porque foi no momento que eu cheguei aqui. Já está no Leencampo, inclusive. Fazendo 25 clubes montar uma nova liga para negociar. E eles vão poder fazer o seguinte, eles vão negociar esse bloco com as pessoas que querem investir dinheiro, com os operadores que vão investir dinheiro e comprar direitos. Mas você não está falando de campeonato em si. Não, não estou falando de campeonato, na venda de direitos. O que vai acontecer se você não conseguir organizar? O campeonato continua com a CBF. É, vai ser isso. Se você não conseguir organizar e tiver a humanidade A CBF está rindo disso tudo. Então, esses 25 estão negociando o quê? Não, esses 25 montaram o bloco para tentar negociar com o grupo da Libra e depois negociar com a CBF. Ah, tá. Eles se juntaram para conversar com os sete primeiros da Libra. A negociação vai ser assim. Eles criam um grupo, determinam quem são os líderes e esses líderes vão conversar lá para ver se tem caminho com a Libra ou não. A questão é, a Libra está oferecendo 40% igual, 30% de faturamento e 30% de mérito desportivo. Eles querem 50% igual. como é nas principais ligas do mundo. Por quê? Distribuir de maneira igual você preserva algo que é fundamental para a essência do esporte, o equilíbrio esportivo. O esporte se baseia como? O equilíbrio esportivo, claro que é uma grande fantasia, é uma utopia, é mais ou menos como a Ilha de Maltos. Ela está lá, você nunca vai chegar na Ilha de Maltos, na perfeição, mas você caminha em direção a ela, você tenta colocar os princípios e todos os elementos que te fazem chegar perto daquele sonho. Então, assim, você vai estabelecer esse equilíbrio esportivo, obviamente os clubes vão ser mais fortes que os outros, mas certa paridade para manter o quê? A incerteza do resultado, que a incerteza do resultado é que alimenta não só a paixão do torcedor, mas a indústria do esporte. Por que a gente paga para ver um pay-per-view, um jogo? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Exatamente. Se o time do Gufo ganha do meu, e vamos fingir que o nosso time é diferente... O seu é muito menor que o dele, é isso que você queria falar. O teu ganhou do meu em uma final de Mundial já. Olha aqui. Opa, como assim? Novo Hamburgo? Novo Hamburgo tem a final de Mundial? Olha aí, olha aí. Dando meus melhores sonhos. Eu senti espinhadas aqui agora. Mas olha aqui. Cara, até perdi a linha de raciocínio. Mas assim, se o time do Gufo ganha do meu de 5 a 0 uma vez, ele vai me tocar uma corneta. Se no segundo jogo ganha de 4 a 0, ele vai me mandar uma mensagem, nem vai me ligar mais, mas vai me mandar uma mensagem aqui do WhatsApp para me tirar uma onda. ganha uma terceira, ele espera um dia e me toca uma corneta no café quando a gente fizer um programa aqui no Footstats. Na quarta vez, ele vai esquecer de me tocar uma corneta. E na quinta, ele não vai mais nem assistir ao jogo. Ele não vai mais pagar para ver. Está certo. Porque ele vai saber o que vai acontecer. Olha o risco que a gente corre. Concordo. Olha o que aconteceu no Campeonato Espanhol. Foi isso. É isso que eu ia falar. Trazer esse exemplo. O Campeonato Espanhol. E aí, novamente, o papel da Liga foi fundamental. Claro. E empurrar para o Real Madrid e Barcelona a importância dos times menores. Porque aqui a gente não tem essa consciência. O que está tendo ali esse grupo de seis é querer oprimir os outros a partir da base de que eles são maiores em público, em audiência e que eles devem mandar no sistema. E devem ter as cotas maiores, os valores maiores por isso. e que os menores que vão para aquele lugar. Cara, você está me dizendo uma coisa que acho que agora eu estou a uma pergunta. Está fazendo mais sentido. A Liga não pode nascer antes de ter uma massa crítica grande de SAF. Porque senão são os mesmos caras tentando definir. Essa discussão, cara, parece velha. O Clube dos Treze rompeu muito por causa disso. Ou pelo menos era a briga que eu lia toda semana. Porra, não sei quem quer mais dinheiro. Não sei quem. Esse é um acordo que eu acho que isso americano é foda. Claro. Não tem dúvida. Fala assim, cara, resolveu aqui o negócio de dinheiro, a Liga, não importa qual seja, acabou. Dia seguinte é trabalho. Cara, não vou revisitar essa discussão. Está resolvido, está assinado. E, obviamente, para isso ter acontecido está todo mundo satisfeito. Claro. Então, cara, eu estou entendendo que se a gente não estiver dentro desse grupo, seja do 25, seja do 6, 7, ou quem mais, e os dissidentes, e o gado desgarrado aí, se não tiver uma massa crítica de SAF, esse negócio não vai dar certo, Andrei. Eu estou viajando? Porque, cara, parece que é a mesma discussão de 15 anos atrás, cara. É cultural isso. Esse negócio, os times grandes, cara, não é questão de ser altruísta, bonzinho, ou trouxa, que às vezes o cara leva para o lado pessoal de achar que está fazendo um mau negócio. Cara, não existe negócio para ele, cara. Vai virar isso aí que você falou na Liga. sinceramente, a gente trabalha com futebol aqui e tal. Cara, futebol espanhol, tem três, quatro confrontos que dá para assistir, cara. O resto é uma porcaria, vamos falar a verdade. Se vocês não entenderem, essa mudança precisa ser cultural, é aquilo, entender que o adversário de campo é parceiro na construção de uma indústria forte. Essa é a base da história. E entender que o equilíbrio esportivo vai alimentar essa indústria, porque as pessoas vão consumir aquilo que elas não sabem e o que elas vão enxergar. Porque ninguém quer... O que é que assiste reprise de jogo? Esses dias, o meu filho estava... Meu filho, cara, meu filho, ele está com nove anos, ele está apaixonado por futebol e assiste a tudo. É meio gufa, assim. Ele estava assistindo a reprise de Milan e Internacional, final do campeonato italiano. Ele estava assistindo. Ou da Copa da Itália. Da Copa, né? Estava assistindo a final da Copa da Itália. E daí eu... Filho, mas esse jogo já aconteceu, deixa eu ver quanto é... Não me fala quanto foi! Deixa eu ver aqui! Sem spoiler, sem spoiler. Porque se eu falasse ia perder a graça para ele. Claro. Entendeu? Então, assim, essa incerteza é fundamental. Ele tem uma preferência por acaso desses dois? Lá, ele torce para a Inter. Para a Inter. Para a Inter. Mas, assim... Então, ele estava realmente interessado ali, não era só uma coisa... É, não, é. Ele resolve, ele já tem time na Espanha, time na Itália, de lá em nenhum lugar. É esse ponto que eu queria chegar por causa dessa pergunta, cara. Olha que louco. Isso é uma coisa... Qual o nome do seu filho? Isso é uma coisa que o Theo, cara... A gente vai perder dinheiro do Theo, ao longo da vida do Theo, dinheiro que ele ia gastar aqui com o clube dele, entendeu? A gente... Mas já está acontecendo isso. A gente já foi massacrado nos últimos 20 anos com isso. A gente tem uma oportunidade de reverter. Não que era um crime o Theo torcer para o Inter, você torcer para o Barça. Isso não é um crime. Mas, assim, a gente perdeu pela incapacidade, né, cara? Isso é muito sério. Mas é, eu já faço um desafio aqui para você, para o André e para todo mundo aí em casa. Vai num shopping center qualquer e começa... Fica sentadinho num banco ali, praça de alimentação, algum lugar, e fica contando quantas crianças ou jovens ali entre 8 e 15 anos estão usando camisas de time nacional e camisas de time estrangeiro. É isso aí. Barça, é isso aí. Cara, é assim, é proporção de 2 para 8, assim. É impressionante. Eu já fiz, estou falando porque eu já fiz. Sentar num shopping e ficar vendo quantos jovens passam com camisa de Chelsea, Real Madrid... Cara, eu tenho um primo que é super palmeirense. Outro dia ele se cansou, ele pegou o filho dele na marra. Ele falou, você vai assistir um jogo comigo do Palmeiras, porque o moleque estava desgarrado, estava só futebol europeu. E o pai é retardado, assim, super palmeirense. E aí ele falou, cara, não, não dava. Ele não torce o jogo comigo, pô. Eu sento aqui, abro uma cerveja, o moleque não assiste o jogo comigo. Quem está jogando? Ah, foda-se. Então, isso é muito louco, né, cara? É, cara. Assim, tem que tratar bem. Tem que tratar bem, porque hoje não assiste mais futebol só indo para o estádio. E você não assiste futebol só mais às quartas e aos domingos. Você assiste futebol todos os dias, a hora que quiser. Cara, eu confesso que eu estava... Eu fui surpreendido pelo que você falou. Eu achei que o negócio estava muito mais coeso da Liga, da Libra. Achei que estava muito mais, assim, já nos finalmente para anunciar daqui 15 dias. Eu achei. Baseado em nada também. Eu só estava com essa impressão. Mas eu estou vendo que o negócio está, assim, uma puta zona ainda. Está muito distante de um acerto. E, assim, eu acho que o brasileiro é teimoso e eu não sei... Na verdade, a minha reflexão me leva a entender que esse é um déficit educacional, histórico, que a gente tem. Em função de uma dominação de uma casta no Brasil, de uma elite no Brasil, que se acha no direito de definir o futuro de todo mundo. Eu estou aqui, eu tenho mais poder, eu tenho mais dinheiro, eu tenho mais sabedoria, porque eu tenho o privilégio da educação que eu não dou para vocês e não dou de propósito para continuar aqui. Isso somado à vantagem, a sensação da vantagem. Porque eu tenho vantagem, porque eu tenho poder, porque eu tenho mais dinheiro e porque eu tenho educação que eu não vou entregar para vocês. Porque o grande lema da meritocracia, a grande sacanagem da meritocracia é essa. Você bota a meritocracia em condições completamente desiguais. aí você perpetua uma situação que existe. Então, esses caras se acham no direito de decidir tudo, de fazer tudo. E a gente não olha para os exemplos que vêm de fora. A gente viveu isso muito na pandemia. O mundo nos mostrando que daqui a três meses vai acontecer no Brasil. E a gente pensar assim, eu tenho o corpo fechado, nada me acontece. Eu faço do jeito que eu quero. Aconteceu tudo o que acontecia lá. A diferença é que, se tivesse acontecido no Brasil primeiro, talvez não acontecesse na Europa do jeito que aconteceu aqui. Porque lá, talvez eles refletissem. Aqui a gente não reflete. Mais ou menos. Os caras lá são muito loucos também. Também tem. Antivacina lá é super forte. O nazismo, mas eu acho que é uma proporção menor. Mas assim, e os líderes não. Mas os líderes, aí que está a diferença. Os líderes. Os líderes, aí que está. A sensação de estadista é muito maior. A ideia de estadista, o cara que está lá, a Merkel está lá, ela não vai falar só para os caras dela. Ela vai falar para todo mundo. Exatamente. Aqui, quem está aqui só fala para os seus. Ela vai falar em nome da saúde, não do partido. Ciência, deixa eu chamar ciência e vamos botar razão nessa discussão emocional aqui. do mundo. Olha, as que deram certo. Está fácil de escolher, é só copiar. Essa distribuição está aí. Sim. Na Inglaterra, na Alemanha, na Espanha, na França, Portugal. Está aí. Olha. Andrei, vamos seguir adiante aqui, Zé? Vamos, eu estou louco para perguntar de aposta para ele. Então, isso que era o próximo assunto aqui. Tem alguns assuntos que a gente tem que falar ainda com o Andrei e o tempo corre. Vamos lá. O horário para ti está... Vamos tocar. Andrei, a gente aqui identificamos no Footstatus uma demanda e a gente está tentando entregar essa demanda no mundo das apostas esportivas porque nós somos uma empresa de dados e não tem como trabalhar com apostas esportivas sem trabalhar com dados. Então, a gente está tentando juntar essas coisas. E o processo do mercado das apostas esportivas está em transformação. Tem a Lei 13.756, se não me lembro, que é essa lei que vai regulamentar as casas de apostas aqui, vai botar um CNPJ para elas, vai ter que ter endereço, vai dar uma segurança jurídica que hoje não tem. Mas a gente está falando de um mercado, Zé, que vai movimentar a partir disso aí, se diz nos cálculos que os caras estão fazendo, não só pela economia local, mas por tudo que terceiriza em torno do mercado das apostas, em torno de 8 bilhões de reais por ano. é uma indústria assim, se a gente chegar na metade disso já é grande. Pega um impostinho nisso aí, já que está fácil, está passando na cara, já está rolando. Precisa ser regulamentado, a lei já existe. Zé, eu ia trazer isso para o Andrei, eu queria também que você botasse aqui a sua visão sobre isso. Deixa o Andrei falar. Desse mercado, se ele é realmente irreversível, qual é a segurança que a gente pode ter na perspectiva jurídica e como que essas... Porque essas casas estão entrando com um volume de dinheiro grande dentro do futebol. Na Inglaterra, a Premier League teve várias regulamentações para impedir esse avanço, porque era muito grande. Teve até, se eu não me lembro... Muito grande, muita grana e gerou... Sim, porque gera suspeita em algum momento, por ser muito volume de grana. Tem que ter uma certa regulamentação. Eu me lembro ali em 2007, 2008, todos os clubes da Premier League tinham patrocínios de casas de apostas na camisa. E aí a Premier League, a Liga chegou e falou não, não pode mais. Mas o que eles disseram? Você pode, ele não pode? Não, não. Aí eles fizeram lá uma entrega de cartas, de coisas, de valores, eu não me lembro agora exatamente como é que foi, mas eles botaram uma regulamentação para impedir que as casas tomassem conta de tudo dentro da Liga. Ou seja, tem aí um salvaguarda esse ambiente que eu estou falando que a Liga entrega... Mas isso que é muito legal, Gufo, por que é muito legal? Porque você precisa, a partir, obviamente, de um investimento e de uma chance de monetizar e deixar essa indústria ainda mais poderosa e rica, criar mecanismos que protejam o quê? A integridade do esporte. Qual é o grande risco que o esporte vê no jogo ou nas apostas? É o risco de quê? Manipulação de resultado. Sim. Que já teve na Europa e já teve várias. Que fere integridade do esporte. Mas se tem, inclusive, aqui em São Paulo, a Federação Paulista já criando uma rede de inteligência para se proteger com relação à manipulação de resultado. O que a gente não pode contrariar são os fatos do mundo. Eles existem e eles são incontroláveis. As coisas acontecem. E a aposta esportiva já acontece no mundo. Se o Brasil não regulamentar, vai continuar sendo como sempre foi. As pessoas vão pegar hoje com o mundo virtual, apostam numa casa que fica lá em Taiwan, vão ganhar o dinheiro e o dinheiro que poderia ser revertido para causas sociais e para a melhora de diferenças e desigualdades no Brasil para o investimento social no país, acaba ficando lá para o Taiwan investir. Claro. Entendeu? Então, assim, existe essa realidade. Você tem uma lei. Então, essa lei já existe. O que se precisa agora é regulamentar e, além de regulamentar, fiscalizar. Criar um departamento que contrate pessoas capacitadas para fiscalizar esse tipo de funcionamento. Então, são esses caminhos necessários. Agora, eu não tenho dúvida do seguinte. O jogo existe, as apostas existem, faz parte da cultura do esporte, isso é legal. Obviamente, precisa-se colocar alguns mecanismos de controle como a Premier League fez e como o Brasil vai ter que encontrar alternativas para proteger a integridade do esporte. O esporte tem alguns adversários que são históricos e que, historicamente, são combatidos e são considerados até os piores. E a gente pode até falar de justiça desportiva disso. Manipulação de resultado, interferência externa e doping. Porque eles agridem dois princípios do esporte, que é o fair play e é a integridade das competições. O jogo limpo. Manter a paridade de armas. A ergonomia do resultado. É, manter isso aí. Então, assim, você cria mecanismos para proteger. E por isso que a gente fala que nunca vão mudar um resultado de partida. Mudam. Mas em casos excepcionais e casos muito sérios, que agridem justamente o quê? O fair play e a integridade. Então, quando se tem um doping, a punição é pesada. Quando se tem uma manipulação de resultado, como foi o brasileiro de 2005, você cancela as partidas e volta para jogar de novo. Isso foi foda demais. É, mas assim... Não tinha lei que previa. Ninguém foi punido em nada porque não tinha lei que previa. Depois eles mudaram. Mas isso aí é... Decisões vão mudando e casos vão mudando. O direito também vai se adequando à realidade. Mas, assim, precisa proteger. Agora não tem como contrariar. Vai chegar, vai chegar, vai representar um ativo gigante para a indústria do esporte, com gente séria trabalhando e precisa se proteger juridicamente a partir de uma regulamentação e a partir de uma fiscalização adequada. E o esporte evitando manipulação de resultado. Com a ciência. Eu quero cumprimentar o que o Andrei falou. Eu conheço muito a Esporte Radar, que é a grande vendedora de insumo de apostas no mundo inteiro. É uma empresa seríssima, seríssima. O nível de profissionais lá é um negócio incrível. Uma turma muito bacana de se trabalhar junto. Eles são nossos clientes. Eles estavam me contando que a maior preocupação são das casas de aposta em que não ocorra isso. Claro, claro. Porque ela precisa. Qualquer uma dessas mil bets que nós temos no Brasil hoje, elas são as últimas que... Meu, acontece um negócio desse. Elas não querem. O dinheiro dela não está aí. Está no apostador recreativo. Aqui a gente está em uma mesa de bar, vai lá fazer uma aposta e tal, com pouco dinheiro, mas a grana desses caras estão aí e é o prazer que a gente vai ter ou não em apostar. Esse é o problema de cada um. A preocupação deles é que é tão grande que eles têm um serviço antifraude fodido. Eu vivo para funcionar, é um negócio incrível. Quando você pega uma aposta fora do padrão, já começa a tocar alarme e aí é um cruzamento de dados, que é um negócio louco, que ele toca alarme para todo lado. E eles trabalham junto com a Polícia Federal. Eles avisam. Eles são os mais preocupados. Cara, não quero bagunça aqui na minha festa, no meu negócio. Festa no sentido de evento. Eu não quero bagunça aqui. Então eles são os mais preocupados e os primeiros vão tomar. Isso é muito legal, porque eu já vi rolando. E, óbvio, eu acho que eles vão ter que... A estrutura de Estado vai demorar muito para acompanhar, para ter uma tecnologia dessa. Então acho que tem que sugar dentro da regulamentação que tiver, apertar ao máximo a questão de antifraude e ter acesso a tudo isso que não é difícil, não é preço proibitivo, não é nada disso. De novo, eles querem que isso aconteça. E agora vou dar um exemplo muito louco, cara. Há dois anos ou três anos atrás, a gente não estava na pandemia ainda, não é? Três anos. Três anos. Estava rolando Copa São Paulo de Juniores. Aí um cara me mostrou um streaming de um jogo, mas um jogo merda, cara. Um jogo de dois times que a gente não sabe nem de onde é e nome. A Copa São Paulo tem esse charme, né? São gente do mundo e do Brasil inteiro. Aí o cara me mostrou o streaming, eles estavam filmando e jogando, subindo link para um cliente e tal. Aí ele falou, olha, esse jogo aqui, uma porcaria de jogo, um joguinho super simples, tinham 15 mil pessoas simultâneas no YouTube há três anos atrás. Eu falei, pô, 15 mil? É muita gente, hein? Ele falou, não, 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 não. Esses 15 mil aqui é só para fora do Brasil. Eu falei, puta que pariu, um jogo da Copa São Paulo da primeira fase, dois times absolutamente desconhecidos. Ele falou, cara, aqui é que rola a sacanagem. Aqui é onde rola a sacanagem, porque não tem como pegar. Então, a aposta começa a rolar e o negócio... Aí eu falei, puta, cara, como realmente tem que tomar cuidado, cara. Tem que tomar cuidado. Isso tem pesquisa, sabe? Tem levantamento da ciência. O que acontece, normalmente, tem, inclusive hoje, o Len Campo divulgou, hoje, né? Não sei quando você está assistindo aí, mas nessa semana, a primeira semana de junho, foi divulgado que está tendo um caso que está sendo investigado e foi denunciado pela Federação Paulista que tem já esse departamento de ciência que monitora isso que está acontecendo usando tecnologia e dados que apontou uma movimentação suspeita e resultado suspeito em jogos da quarta divisão. Por que acontece na quarta? Porque são jogadores que vivem uma dificuldade econômica gigante e, às vezes, eles recebem um dinheiro que não vão receber em seis meses. Exatamente. Então, a chance de manipular resultado se torna muito maior. Com o árbitro mesmo. Com o árbitro também. A vigilância é menor, entendeu? Os horários são menores, não tem bar, sabe? Então, assim, o risco é muito maior nesses jogos menores. Mas tem que tentar preservar a integridade, até para o negócio, né? É o interesse de todos esses sites de apostas que se preservem a integridade justamente para isso, para alimentar uma indústria que vai ser importante para financiar e melhorar e desenvolver o esporte brasileiro. Seguindo, Zé, na área de... Não sei se você quer perguntar mais alguma coisa de apostas. Cara, eu quero perguntar. Eu fiquei em dúvida em relação ao que você estava falando da Premier League. Eles colocaram um teto? Eles colocaram um teto, um teto de valores e acho que eles fizeram uma rotação também dos clubes. Eu não me lembro exatamente agora, mas não é que todos podiam ter ao mesmo tempo patrocínios de casas de apostas nas camisas. Isso me remete, cara, a um caso do Brasil dos anos 90, onde a grande empresa de cerveja no Brasil... Não sei se vocês lembram, mas teve um momento na nossa vida que parou de ter propaganda nos horários normais, durante o dia, de cerveja e cigarro, um monte de coisa. E aí eu estava lendo uma matéria, isso há muitos anos atrás, eu também sou formado em Direito, muitos anos atrás, em que o lobby para que isso acontecesse era uma das duas ou três maiores empresas de cerveja, porque elas já tinham 85% do mercado. Cara, para que eu preciso ficar gastando dinheiro de marketing? Eu já tomei o negócio todo. Então ela falou, faz uma lei para que ninguém mais gaste dinheiro com isso. Então ele estava... Na hora que você contou essa história, eu pensei isso. Falei, cara, será que não são as próprias casas que falaram, bicho, a gente está em uma guerra louca aqui, você deu 100 milhões, eu vou dar 110. Você deu 110, eu dou 120. É bem provável. Cara, vamos organizar essa putaria, porque senão não vai ficar bom. Então eu fiquei imaginando se não fosse esse o caso. Não acho difícil de ser, cara, porque vira uma guerra da carne. Põe 100, 105, 110, 115. Baixa a bola. Mas que se for, se tiver um resultado positivo, como é também, está fazendo propaganda de mais cerveja, o final é positivo, estou de acordo. Mas era só isso que eu queria falar. Mas é isso aí, uma boa bola levantada. Andrei, voltando ao tema dos dados, você fez uma transição interessante, profissional, quando deixou de ser repórter para ser comentarista, quando foi para o Dazon, que, você já me falou isso pessoalmente, foi um desafio para você, você te preparou demais e brilhou, porque fez um trabalho excelente. E sempre trazendo muito a questão dos dados, pegando dados, botando de uma forma didática, dando contexto e tal, mas... Você segue a gente, no Twitter, Andrei? Claro. Há muito tempo. Há muito tempo. Como é que foi essa transição para comentarista e como é que é trabalhar com dados no comentário? O que você acha disso? Como é que você trata o assunto? Eu acho que a gente precisa ter cada vez mais respeito com a nossa audiência. O futebol permite o axômetro. As pessoas até cobram do comentarista aquela bolinha de cristal, o que vai acontecer no próximo jogo. E a nossa missão, como formador de opinião ou como alguém que está recebendo para emitir uma opinião, é que essa opinião seja embasada em dados, seja embasada em realidades, naquilo que já aconteceu. O que vai acontecer, já não tem. A gente tem como ter uma ideia de probabilidade. Agora, o futebol adora contrário ao óbvio. Agora, a gente tem uma leitura que nos ajuda a interpretar momentos que podem nos ajudar a acertar nesse projeto de adivinhação que o torcedor cobra do comentarista. Então, os dados passam a ser fundamentais, porque ele te traz elementos a partir da ciência que te ajudam a colocar, de uma maneira um pouquinho mais leve, um pouquinho mais simples, tentando traduzir aqueles números, uma realidade de momento. Porque a gente tem a leitura do jogo e tem dados na tela que ajudam a explicar aquele nosso comentário e que deixam essa leitura mais evidente e mais clara para o torcedor que está do outro lado. Eu posso dizer, olha, por que o time está com um problema? Ele está jogando muito pelo lado direito do campo e muito com fogaça. Daí eu pego lá e olho, de cada dez ataques, sete são por aquele lado. Fica mais fácil para o time adversário parar e se proteger. Olha como o Zé já está encostando, fazendo uma marcação dupla em cima do gufo e não tem mais alternativa de jogada por aquele lado. Não chega mais com perigo nesse segundo tempo como chegou no primeiro. Então, eu tenho elementos que ajudam na minha leitura do jogo. E o mais interessante é que a leitura, e eu costumo dizer isso, que a matemática do futebol ou a matemática do esporte é a única que não é objetiva. Ela te traz elementos para você colocar o teu sentimento, a tua subjetividade ali, a tua leitura, o teu sentimento. Porque eu também não gosto de comentários só em cima de números. Eu acho que... É chato. É chato. O torcedor, eu acho que ele quer sem saber o que o Zé acha disso. Ele viu esses números, mas o que ele acha disso? Tem que ter uma camada de interpretação. Tem que ter uma interpretação. E uma opinião também. Uma opinião. Eu opino em cima dos números. E, quando eu migrei para o comentário, o meu grande desafio foi esse. Primeiro, deixa eu estudar análise tática, entender o futebol, porque eu vou começar a ver o jogo da cabine. Eu vi o jogo do campo, da linha do campo. É um jogo diferente, o jogo que o repórter vê, do que o comentarista faz. A forma de eu me comunicar em uma transmissão vai ser diferente e eu preciso ter mais conhecimento para me sentir mais à vontade. Daí, eu, como comentarista, eu tentava levar a análise tática do jogo, os números do jogo e a minha experiência como repórter, que é colocar informações também ali. Entender o histórico do Zé, entender o momento do gufo, entender o que está acontecendo nos bastidores do clube, porque tudo isso vai me dar elementos para a minha opinião que eu vou passar para a audiência que está do outro lado. Eu acho que era uma responsabilidade que eu tinha com quem estava do outro lado. Zé, você quer fazer uma última pergunta? Eu quero, cara, porque você falou de repórter de campo e realmente a gente, eu lembro muito de você em campo, muito mesmo, em vários times e jogos diferentes, coberturas bem diferentes. Qual foi, se você pudesse, lembra, se tiver alguém, um jogador que você falava puta que pariu que esse filho da puta joga, esse cara está acabando, estou com dó do marcador. Jesus, se você olhar assim e falar assim, cara, e talvez você ter tido clarividência naquele momento e falar assim, cara, eu estou aqui na beirada, pode ter sido seleção, o que foi, estou na beirada do campo, estou vendo esse animal aqui destruir, porque quando você está próximo, você tem o som que é diferente, você tem, cara, você vê o cara respirando, você vê o suor, a energia é outra, você vê o suor, a cor é diferente, o som é diferente. Cara, você tem alguma coisa assim do negócio, você fala assim, puta que pariu. Tem, eu vou dizer para vocês, eu tenho um jogador que na hora já me veio o nome dele, mas só para dar uma contextualizada, eu tive o privilégio de acompanhar quatro ou cinco jogos do Messi, pessoalmente, do Cristiano Ronaldo, dois jogos, só que os dois jogos foram... Beira de campo. Beira de campo, os dois jogos foram de seleção. Acompanhei pouco o Ronaldo Fenômeno, só quando ele voltou para o Corinthians, que eu acompanhei jogos em loco dele, pela seleção eu fiz alguns, inclusive em Porto Alegre, quando ele ainda estava no auge, era um cara fora de série. E viu o início do Neymar, muito do início do Neymar aqui no Brasil. Agora, o cara que eu achei mais absurdo, mais excepcional, mais talentoso foi o Ronaldinho Velho. Se esse cara se dedicasse para o futebol, não com a mesma paixão de Messi ou Cristiano Ronaldo, mas com 30% ou 40% da entrega que o Messi e o Cristiano Ronaldo têm, ele foi escolhido duas vezes o melhor do mundo, eu estou enganado. Sim. Quando ele ganhou... 2006 e... 2006 só? 2006 e 2009, eu acho. Cara, 5 foi o Kaká, não foi? Não, 7 ou 8. O Kaká foi depois. Foi depois. Mas ele foi duas vezes escolhido o melhor do mundo. Quando ele ganhou a segunda vez, eu disse, cara, fodeu. Porque esse cara, ele tinha 24, 25 anos, esse cara vai ser o melhor do mundo por 6, 7 vezes. Porque ninguém vai chegar nele, cara. Era só ele se dedicar mesmo. Mas, cara, ele largou. Ele jogava só pelo talento. O Ronaldo foi um cara que... O Ronaldinho Gaúcho foi um cara que teve uma carreira até certo ponto longa, porque depois no Brasil ele ainda fez sucesso pelo Flamengo, pelo Atlético, levou o Atlético para a conquista Libertadores. Mas, assim, só pelo talento. Não foi isso. Porque a gente tem... Cada um tem a sua receita de sucesso, mas para aquilo que a gente estabelece como meta, a gente tem que suar muito, ter talento e ter um pouquinho de sorte. O Ronaldinho só teve talento e conseguiu vencer só pelo talento, porque ele era um cara fora de séries. Cara, como ele antecipou o fim, que loucura. Foi muito precoce. Isso me dá, assim, como ser humano, uma puta dor de cotovelo. A gente fala, cara, é o que você falou. Se eu jogasse o que esse cara joga, eu ia jogar até os 42. Porque, de fato, era um bicho diferente. Eu sempre trajo o exemplo do Pelé, que o Pelé, para a Copa de 70, ele estava totalmente descreditado, desacreditado, ele vinha de lesões. Ele estava desacreditado em 70? A Copa de 66 foi massacrada em campo, machucada. Saiu do primeiro, no segundo jogo. O processo da seleção foi horrível e, entre 66 e 70, a seleção passou por várias crises institucionais, várias crises de contestação de torcida, de imprensa, e o Pelé no meio dessas contestações. Teve lá os títulos mundiais com o Santos, mas, nos últimos anos, 68 e 69, para a Copa ele estava realmente desacreditado, fisicamente mal também. Ele fez assim, não, essa vai ser a minha Copa. Os seis meses antes da Copa, ele se dedicou para ficar bem fisicamente, não bebia, enfim, fez todo um processo para chegar na Copa lá em 70, no auge, tinindo, porque ele já sabia que tinha o talento, já sabia que tinha a liderança, mas faltava esse condicionamento e esse foco de campeão. Porque ele falou, não, essa Copa vai ser a minha Copa. E, bom, o resto, a história, todo mundo já sabe. Em 2010, desculpa, em 2006, se o Ronaldinho tivesse feito isso, falava assim, não, essa Copa eu vou fazer, a minha, não ia ter para ninguém. Porque, em 2002, que ele surgiu ali, naquele momento, pô, quem é esse cara, que é essa estrela, não sei o que, Paris Saint-Germain, e aí brilhou, foi para o Barcelona depois, e chegou em 2006, como o melhor do mundo, como tudo, assim, pô, esse cara é o cara, mas não faltou esse processo aí, esse processo de conscientização da figura dele, o que ele é, o que ele significa, e também acho que é direito, quem é a gente para cobrar do cara? Ele quer se divertir, ele quer... A gente fala disso do ponto de vista que é o que a gente queria que acontecesse, mas, pô, o cara... Posso contar uma história, só para envelopar, passar o laço no que o Andrei falou de dado? A gente fez a estatística completa do Brasil de 70, todos os jogos. Quando acabou, eu comecei a ler os relatórios, eu falei, fodeu, Pelé não é isso tudo, eu não vou nem publicar porque a gente vai ser jogado na boca do... Eu liguei para o PVC, porra, o PVC deu uma merda aqui, eu fiz... Cara, o negócio não é legal. Por que para o Pelé? Não, o Pelé é bom em tudo, mas ele não é, ele não desponta em nada. Sim. Por exemplo, o Neymar, na seleção hoje, para pegar um exemplo mais atual, a gente fez de várias copas, Andrei, o Neymar, ele é fora do gráfico, em drible, o Pelé, cara, ele era bom em tudo, mas... Aí o PVC falou assim, cara, ele não foi o super Pelé, ele não foi incrível, ele não foi determinante, ele não foi um ponto fora da curva, ele realmente era uma coisa diferente, tal assim, mas o Brasil tinha muita gente boa. E aí eu falei para ele, falei, todo mundo com um número muito bom, muita gente com números bons. E aí eu falei para ele, o mais impressionante número que a gente tem coletado em Copas, em Copas, eu não estou dizendo Copa do Mundo, Copa qualquer Copa, Copa Brasil, Copa do Rei, ou qualquer coisa. O Jairzinho chutou 11 bolas na Copa. Sete gols. Sete foram em direção ao gol, ele fez sete gols. Todos os chutes do Jairzinho que foram em direção ao gol, até me arrepiei, cara. Impressionante. A gente não tem no nosso banco de dados nada parecido. Então, era muita gente, era um 2002 da época de uma geração anterior à nossa, que viu como adulto. Eu não era nascido. Você era nascido? Não. Eu sou jovem. Cara, era um negócio assim, então, tinha um camisa 9 lá que não era tão celebrado como todos, e era um animal. Aliás, ele não era camisa 9. Ele era 7. Ele era 7. Cara, ele era um sete chutes em direção ao gol. Os chutes que ele foi em direção de 7 para 11 já é um absurdo. Já é uma pontaria fodida. O que foi em direção ao gol, ninguém defendeu o chute. Resumindo, ninguém defendeu o chute do Jairzinho. Olha que foda. Impressionante. E aí, um monte de camisa 10 jogando, de volante, de camisa 10. Rodoaldo e Gerson jogaram demais. Andrei, bom demais de ter aqui, cara. Foi muito legal. Assim, a gente poderia ficar... Foi uma aula, não foi legal? Foi legal também, mas foi mais uma aula do que tudo, cara. Porra. O próximo, a gente vai trazer uma churrascarinha aqui, viu? Porque o Andrei... Ele manda bem? Nossa, o Andrei é o rei do churrasco. Hashtag Chaminéon. No Instagram dele lá. Ah, é nesse naipe. Ele realmente... Não é uma gracinha que você está fazendo. Eu invisto, eu invisto. Ele invoca essa... Sim, sim, sim. Porra, isso tem energia. Me chama quando isso rolar, então, porra. Bruxão, aqui é a sua casa, Bruxão. Quando quiser, só chegar. Cara, eu sou o fusaço do trabalho de vocês. Acho que mostra como... O futebol tem caminhos bacanas, sabe? A gente tem que se apegar nessas novas possibilidades, usar a ciência para entender o jogo, falar de gestão, como vocês têm falado, falar de direito e proteção jurídica, que é importante também para a construção de um jogo e de uma indústria mais forte. A gente avançar. Vamos parar com o exercício do achômetro, eu acho isso, eu acho aquilo. A gente coloca isso lá no final. Depois de tudo isso que eu trouxe para vocês, eu acho isso. Eu acho que daí a gente vai avançar muito na discussão e a gente vai ter um esporte muito mais bacana, um futebol muito melhor e muito mais evoluído. E não vai demorar muito tempo, eu estou vencendo a desesperança, sabe? Só para dizer assim, eu em 2000... Olha como a gente pode vencer a desesperança. Em 2019, 18, quando eu fiz a migração, eu participei de um summit da Thomson Reuters aqui no Brasil sobre compliance. E daí eu conversei com uma conhecida que perguntou o que está fazendo aí, Andrei? Um jornalista. Não, eu sou advogado. advogado, o que está fazendo? Não, porque eu quero trabalhar com compliance no esporte. Ela olhou para mim, não tem como funcionar a compliance no esporte. Não tem como. A gente apresentava compliance para as entidades esportivas, a imensa maioria eu não conhecia, não sabia o que era compliance. Compliance? Compliance? Complonce? Não sabiam. Dirigentes, presidentes de federação, dirigentes de clube, não sabiam. Não faziam parte da cultura da administração do esporte. E os poucos que sabiam, entendiam que não poderia ser aplicado. Hoje está se falando disso. E mais do que isso, todo mundo já sabe o que é. E alguns já estão aplicando. Eu já aplico para seis entidades esportivas. Então, para vocês terem uma ideia, está mudando a cultura e a gente está evoluindo. As pessoas ainda não conseguem enxergar, mas a gente está caminhando. Talvez não na velocidade que a gente gostaria, mas está caminhando. E o que vocês fazem mostra isso. As pessoas estão consumindo esse tipo de conteúdo. Coisa que há 10, 15 anos as pessoas não consumiam. Isso é evolução. Parabéns. Gostei demais de estar aqui com vocês. Obrigado, Andrei. Obrigado mesmo. Valeu, Zé. Valeu, galera. É isso aí. Tamo junto.